E a gente chega com mais um Totalmente Versátil. Totalmente Versátil, sempre buscando mostrar o que a gente tem de melhor na cultura, na arte e na nossa natureza. Hoje o programa vai trazer música e também eu quero lembrar para vocês um trechinho da conversa que eu tive na última quarta-feira com dois palestrantes que vieram para treinar as equipes da AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, da Patrulha Ambiental e também alguns do Corpo de Bombeiros, alguns membros do Corpo de Bombeiros Militar. Bom, além disso, a gente vai fazer um convite muito especial para você para os 14 anos do Memorial Sertanejo. E é assim, com essa beleza, com essa paisagem linda, que a gente começa o nosso Totalmente Versátil de hoje. E eu te chamo para vir nessa viagem comigo. E depois de rodada a nossa abertura, é hora de começarmos o nosso Totalmente Versátil. Como eu falei para vocês, hoje começando, trazendo essa imagem maravilhosa, nós estamos no espaço Verdelândia, do nosso amigo Gerson Batista, onde você pode visualizar aqui as mudas, o preparo das mudas, a gente com a participação dos nossos amigos também da natureza, os macaquinhos passeando por aqui. E, é claro, alegrando ainda mais o nosso Totalmente Versátil. No Totalmente Versátil, a gente sempre mostra a beleza, a arte, a cultura e a nossa ideia de preservação ambiental. Não basta a gente trazer cultura, não basta a gente falar de arte, de beleza, de tudo que a gente trabalha aqui, se a gente não tiver a preocupação com o meio ambiente. Na última quarta-feira, no último dia de julho, nós estivemos no auditório da AEDA, onde estava acontecendo um minicurso. Esse minicurso era justamente para orientar, capacitar agentes ambientais para o resgate de enxames de abelhas, APS. E, é claro, a gente conversou com o palestrante Jackson Júnior e também com o Cabo Sotero. Eles falaram tanto sobre o minicurso quanto sobre as abelhas em si, o que elas representam para a nossa natureza, para as nossas vidas, e também orientaram para que a gente não simplesmente agride a natureza, vá contra a natureza. Vou trazer a fala dos dois aqui, porque é muito importante para a gente difundir ainda mais esses bons hábitos em se tratar com a natureza. Então, te convido, a partir desse momento, a participar junto comigo dessa aula, desse aprendizado. Então, vamos nessa! Ministrando esse minicurso, para justamente informar e orientar as equipes, tanto da Patrulha Ambiental, quanto da Secretaria de Meio Ambiente, ou da Agência de Meio Ambiente de Araripina, quanto também alguns militares do Corpo de Bombeiros. Diz para a gente o que é esse curso, qual a importância dele para a nossa região. Seja bem-vindo! Bom dia a todos! Bom, na realidade, o curso era por conta da demanda de ocorrência de abelhas nas áreas urbanas. E quais são os procedimentos para evitar acidente, tanto para a população, e um trabalho de prevenção a acidentes com esses insetos. E qual a expectativa, depois dessa formação aqui desse grupo? Vai ser menos trabalho para ele e a população vai ficar informada. Quais são os maiores problemas ocasionados por enxames na zona urbana? Bom, o problema maior de enxame em área urbana são insetos que se adaptam muito bem ao meio e desmatamento crucial. Então, um inseto sem seu habitat natural, ele vai buscar um outro local para se abrigar. E aí, nas áreas urbanas, ele está encontrando alimento, abrigo, água, e se adaptam muito bem. São territorialistas. E quando chega o período de chuva, que o pessoal quer fazer aquela manutenção no telhado das casas, geralmente, então, muita gente se depara com enxame sem esperar que tenha um enxame em casa. Então, você que está nos assistindo a partir de agora, lembre-se, a natureza é muito importante. Esses insetos são cruciais para o desenvolvimento do nosso meio ambiente. São muito importantes para a gente. Não haja de forma errônea. Procure as pessoas que estão capacitadas, né? Verdade. Então, a abelha, além de ser um inseto polinizador, 80% da alimentação dos humanos, dos animais, depende do processo dos polinizadores, abelhas, morcegos, entre outros. É isso. A gente precisa preservar o nosso meio ambiente. Eu, como gestor ambiental que sou e amante da natureza, digo, protejam as abelhas. E se você encontrar um enxame, procure as pessoas que estão capacitadas para tirá-los de maneira correta. Eu sou Mária Ferreira, da TV Ativa do Araripe, programa Totalmente Versátil. Agora eu estou ao lado do Cabo Sotero. Ele vai falar para a gente por que as abelhas nos atacam. Seja bem-vindo à TV Ativa do Araripe. Cabo, responde aí para a gente. Por que as abelhas nos atacam? Primeiramente, bom dia a você e a todos aqueles que vão nos assistir. Primeiramente, há uma controvérsia em dizer que abelha ataca, né? Na verdade, a gente invade o espaço da abelha e ela simplesmente se defende. Porque, na maioria das vezes, na área urbana, elas vêm pelo motivo de ter a casa dela, que é a área rural, já desgastada pelo ser humano. Então, ela procura um local para ficar. E, muitas vezes, na área urbana. O que acontece, na maioria das vezes, que a gente tem ocorrência desse tipo? Muitas pessoas atiram pedra ou vão mexer sem a devida indumentária, que seriam os EPIs. E também a questão do extermínio. Pega um SPB, algum tipo de veneno, achando que são poucas abelhas, e vai fazer esse serviço. E termina se acidentando, como a gente chama, um acidente com as abelhas. Então, olha, vamos agora desmistificar. Abelhas não atacam. Eu já sabia disso, mas é uma pergunta recorrente. As abelhas se defendem. E como é que a gente, cidadãos comuns, que não tem esse conhecimento, pode vir a agir quando localizar ou visualizar o enxame? Primeiramente, ao visualizar o enxame, que vai haver a movimentação delas, é que a gente insole aquele local para que evite pessoas desavisadas passarem e informar as autoridades. Isso seria aqui no município de Araripina, o corpo de bombeiro e a patrulha ambiental. Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Totalmente Versátil. Sucesso para vocês no curso. E a gente espera que vocês voltem mais vezes para trazer mais conhecimentos para toda a nossa região do Araripi. Eu, de antemão, agradeço. De suma, a importância é que a população também tenha esse conhecimento através de vocês, que vai alcançar o máximo de pessoas na cidade. E não deixe de ligar, 193, que é o número do bombeiro. Muito bem. Agora você não tem mais desculpa. Não mexa com as abelhas, elas não atacam, elas se defendem. E nós defendemos a sua integridade também, trazendo a melhor informação através do Totalmente Versátil da TV Ativa do Araripi. Você quer mudar o seu futuro, trabalhar na área que sempre sonhou e ganhar um salário melhor? Você precisa pensar na sua graduação. O Unigrande é o centro universitário que vai te ajudar a mudar de vida através da sua graduação. Com nota máxima no MEC, estamos entre os 10 melhores centros universitários do Brasil e com mensalidades fixas. Vai perder essa oportunidade? Garanta o futuro que você merece. Acesse o site www.unigrande.edu.br Ou chame no WhatsApp 879-9612-2904 Cursos semipresenciais e 100% EAD Conta com laboratório para aulas práticas, graduações reconhecidas pelo MEC, professores qualificados, salas climatizadas, atendimento presencial na Secretaria Acadêmica de segunda a sexta-feira, vestibular online gratuito, mensalidades fixas durante toda a graduação. Atualmente, os alunos podem contar com desconto de 55% a 60% nas graduações do semipresencial. Fisioterapia, farmácia e educação física. Matrícula, R$ 10,00. WhatsApp, 879-9612-2904 Instagram, arroba Unigrande Araripina e, tchau, tchau, tchau. Música Esse é o nosso programa Totalmente Versátil, primeiro programa do mês de agosto, hoje é dia 2 de agosto, sexta-feira, sextou, e a gente sempre traz, claro, a boa música aqui no nosso Totalmente Versátil. Vou trazer para vocês agora dois cantores, um aqui de Araripina e outro lá da região metropolitana. O primeiro é Chico Zé e eu te convido a assistir a partir de agora. O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mundão de Deus? Sem ela, se ela quem governa é eu, como é que eu vou aguentar essa vontade? Se eu tomo saudade dela, agora que a saudade bateu. O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mundão de Deus? Sem ela, sem ela quem governa é eu, como é que eu vou aguentar essa vontade se eu tomo saudade dela? Amor Já vi que assim tão longe não dá pra ficar Vivendo assim tão longe não dá pra viver Amor, aguarde minha chegada Já vi que eu não sou de nada longe de você Amor, aguarde minha chegada Já vi que eu não sou de nada longe de você Agora que a saudade bateu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mundão de Deus? Sem ela, se ela quem governa é eu, como é que eu vou aguentar essa vontade se eu tomo saudade dela? Agora que a saudade bateu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mundão de Deus? Sem ela, se ela quem governa é eu, como é que eu vou aguentar essa vontade se eu tomo saudade dela? Sem ela, já vi que assim tão longe não dá pra ficar Vivendo assim tão longe não dá pra viver Amor, aguarde minha chegada Já vi que assim tão longe não dá pra ficar Já vi que eu não sou de nada longe de você Amor, aguarde minha chegada Já vi que eu não sou de nada longe de você Amor, aguarde minha chegada Já vi que eu não sou de nada longe de você Eu sou latino-americano e muito cabra macho Nordestino, mesmo que doido por esse Brasil Norte, na mente, sulito, acento, sudestino Vê se não pede o seu tino, patrimônio gentil Eu sou latino-americano e muito cabra macho Nordestino, mesmo que doido por esse Brasil Norte, na mente, sulito, acento, sudestino Vê se não pede o seu tino, patrimônio gentil Gosto de eu reaxiar a tua bandeira Numa nação estrangeira, sou galo de sol Netamente conduzida ao som do teu hino No reinado absoluto do teu futebol Gosto de saber que ainda és o mundo do mundo E há um desgosto profundo, vê de tudo se acabar É preciso, meu país, cuidar da tua imagem Não aceito a coragem, tua força pra lutar Fica atento, meu Brasil, não deixe isso acabar Tá vendo que as águas só correm pro mar? Não vacilo, tipo mais quinhentos anos Na mão dos americanos não quero ficar Quero que a brasilidade de todo esse povo Tenha sempre um grito novo nesse mundo a caminhar Eu sou latino-americano e muito cabra macho Nordestino, mente doido por esse Brasil Nordinamente, sulito, centro, sudestino Vê se não pede o seu tino, patrimônio gentil Eu sou latino-americano e muito cabra macho Nordestino, mente doido por esse Brasil Nordinamente, sulito, centro, sudestino Vê se não perde o seu tino, a pátria manda aqui Gosto de ver a chiada, a tua bandeira Numa nação estrangeira, sob a luz do sol Não é somente quando se dá o som do teu hino No reinado absoluto do seu futebol Gosto de saber que ainda és o meu do mundo E dá um desgosto profundo, vendo tudo se acabar É preciso, meu país, cuidar da tua imagem Não perder tua coragem, tua força pra lutar Fica atento, meu Brasil, não deixa só acabar Tá vendo que as águas só correm pro mar Não vacino, tipo mais quinhentos anos Na mão dos americanos, não quero ficar Quero que a brasilidade de todo esse povo Que é sempre um grito novo nesse mundo a caminhar Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior erro foi eu A verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe, chora, mas é que eu sinto tanta saudade Do seu corpo, sobre a nossa cama, juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vêm do meu coração São palavras sensatas, sinceras Mas não tem um nem vão É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque eu já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabe-se que até chorei Pra você voltar pra mim As palavras que saem de mim Vêm do meu coração São palavras sensatas, sinceras Não tem um nem vão Nenhuma É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar E não me achar É porque eu já te esqueci Não vá pensar Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabe-se que até chorei Pra você voltar pra mim Deus me proteja de mim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa E da maldade da pessoa ruim Deus me governe E ilumine-se-lhe assim Caminho se conhece andando E talvez e quando É bom se perder Perdido Fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Perigo é se encontrar Perdido Deixar sem tecido Não olhar Não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar Vem querer Bom E depois de escutarmos Chico Zé Que é daqui de Araripina É hora da gente falar Que agora vem a atração Lá de Olinda Falando em Olinda Tenho que lembrar pra vocês Estarão aqui Na nossa região Cris Valentim Que no último dia 31 de julho Completou mais uma primavera E eu quero deixar aqui um carinho Um abraço assim enorme Pra você Cris Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Deus lhe ilumine Sempre e proteja E junto com ela Na sua bagagem Vem aqueles dois Casca de bala Rony Cisem E também Djalma Costa Da banda Cebola Cortada Eles estarão reunidos Pra comemorar O aniversário Do Memorial Sertanejo São 14 anos Do Memorial Sertanejo 14 anos De lutas E alegrias E também muito suor De Luzia Barbosa E é claro Além do aniversário Do Memorial Sertanejo Tem também Tem também A comemoração Dos 150 anos Da comunidade Poço Dantas Toda a região Do Araripe É convidada A se fazer presente Amanhã Dia 3 de agosto Poço Dantas Para comemorarmos Para comemorarmos juntos Esses momentos 50 anos De Poço Dantas É no dia 3 de agosto É um sábado Participe com a gente Programação De comemoração Dos 14 anos Do Memorial Sertanejo E dos 150 anos De Poço Dantas De 8 Às 11h30 Organização De estandes E espaço Para visitação Das 12 Às 13 Acolhida Dos expositores E também Dos convidados Com o almoço Sertanejo Das 13 Às 15h30 Visitações Além do Memorial Sertanejo Teremos Roda de Conversa Na Igreja Vamos registrar Os momentos Das 16 Às 18h Cortejo Cultural Com Música Arte E Poesia No Entardecer Sertanejo Com a participação De Tiago Vieira Das 19h30 Às 21h Teremos Apresentação Dos apoiadores E apresentações Culturais Assistência Social De 21h Até as 2h Da manhã Alcides Vizerra E convidados Vão fazer a festa 14 anos Do Memorial Sertanejo E 150 anos De Poço Dantas Apoio Prefeitura De Santa Cruz Paróquia Da Venerada Secretaria De Esporte Cultura E Turismo Auxério Iluminação E apoiadores Do Memorial Sertanejo E Leonardo Da Bit Max Participe Essa festa Também é sua Agora que eu já falei muito Vamos trazer música Para a gente Animar a alma Para a gente Dançar um pouquinho Para a gente ser feliz No nosso Totalmente versátil de hoje O Elton de Olinda É com você Cuidado Lambada de serpente, a traição me fez de sorrir Quem tem amor, as mentes já viveu a minha dor Lambada de serpente, a traição me fez de sorrir Quem tem amor, as mentes já viveu a minha dor Chama a minha terra, um amém de todo o mundo Lambada de serpente, a traição me fez de sorrir Quem tem amor, as mentes já viveu a minha dor Lambada de serpente, a traição me fez de sorrir Quem tem amor, as mentes já viveu a minha dor Bem gente, quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso Totalmente Versátil até aqui Agradecer a todas as pessoas que sempre curtem o nosso programa O pessoal do grupo Flash da 90 que sempre tem acompanhado, deixado um like, deixado um comentário E peço mais uma vez para que você se inscreva no canal Acesse nossas playlists, tem muito conteúdo para todos os gostos Para você que gosta de arte, tem grafite, para você que gosta de música Tem muitos, mas muitos cantores presentes nas playlists do nosso Totalmente Versátil Lembrar que o Totalmente Versátil está aqui na TV Ativa do Araripe, mas ele tem um canal próprio Que ele coloca os recortes, todos os recortes do nosso Totalmente, do programa aqui da TV Vão também para o canal Totalmente Versátil Tem um site que você também pode acessar É o www.totalmenteversátil.com.br Vai lá, confere, dá uma olhada nas fotos, nas matérias Ouça um pouquinho também a rádio Totalmente Versátil E assim a gente vai se fortalecendo Se você quiser participar, entre em contato, faz um comentário Deixa lá escrito, que eu vou olhar carinhosamente Eu e a nossa equipe estaremos sempre atentos ao que você deseja ver aqui no nosso Totalmente Versátil Mais uma vez, quero agradecer a Gerson Batista Por nos deixar participar aqui desse ambiente tão agradável E é claro, gravar o nosso programa aqui hoje Muito obrigada a você Gerson, muito obrigada a todos vocês que sempre assistem o nosso Totalmente Versátil E se você quer fazer a diferença, vem aqui na Verdelândia Adquira a sua muda, plante uma árvore, plante uma vida Isso é muito importante para o nosso planeta Muito obrigada pela sua audiência, sempre no Totalmente Versátil E de coração, para você eu deixo a minha gratidão E hoje vai ser diferente, não vai ser assim não Tchau pessoal!